Ah, tão desejada e amada categoria crochete. O crochê está aqui, sim! Muitas pessoas muito competentes, muito maravilhosas, com muitos votos, mas só poderíamos ficar com cinco pessoas, certo? Então, essas cinco pessoas da categoria crochê são... Preparados? Edneia Sinatra, Lu Zago, Marcelo Nunes, Samuel Ramos e Simone Eleutério. São essas cinco pessoas que estão participando da categoria crochê. Edneia Sinatra, Lu Zago, Marcelo Nunes, Samuel Ramos e Simone Eleutério. Então, parabéns aos cinco que estão na categoria crochê. Muito, assim, foi a categoria que teve mais gente determinada a fazer alguém entrar nesse prêmio. Porque era todo dia muitos votos no crochê, muita gente no crochê, crochê, crochê. O crochê está com tudo. Vocês viram ontem na dança dos famosos? Vocês viram as novelas? Crochê está tudo quanto é lado. Vamos fazer o mundo ficar coberto de crochê e costura criativa, porque é uma loucura o que está acontecendo. Marcelo Nunes está aqui também, é um dos concorrentes. Vou repetir os cinco concorrentes da categoria crochê. Edneia Sinatra, Lu Zago, Marcelo Nunes, Samuel Ramos e Simone Eleutério. Essa cigarra vai ser difícil. Agora é com vocês, meus amores. Vocês que vão determinar isso. No site artesãodoano.com.br, vocês vão poder votar nos seus preferidos aí. Por favor, tenham calma, tenham paciência, sem estresse. Lembrando uma coisa importante, o site é seguro, porque a gente vai pedir para vocês colocarem o CPF de vocês, e-mail, telefone, porque a gente não quer nenhum tipo de robotização. Detalhe, caso a gente perceba que está acontecendo algum tipo de robotização ou de ato ilegal ou irregular dentro da votação, os votos que as pessoas estiverem fazendo nessa pessoa serão cancelados, ok? A gente não vai ficar anunciando, mas já fiquem pensando a respeito disso. Antes de pensar em alguma coisa que não seja legal, pense que você pode ser cancelado por conta de um comportamento não adequado, beleza? Artesãodoano.com.br, você pode votar. E agradecer mais uma vez ao Sebrae, a Condor Pincéis, Negra Artesanal, Coos Corrente e Ancora, Casa da Arte, Hotel Meliar, Luxe Collor, Filas Progresso e Clube de Artesanato, Pelasco e São José, e Scrap Brasil, beleza? Categoria Crochê, parabéns aí de Neia Sinatra, Luzago, Marcelo Nunes, Samuel Ramos e Simone Eleutério. Pessoal, vocês viram aí o Marcelo Dargan dando o recadinho dos finalistas e eu tô muito feliz porque eu tô dentro dos 5 finalistas, então eu vim aqui pra contar com o voto de todos vocês. Vocês vão lá, acessem aqui, o diretor vai tá colocando aí pra vocês o site, então vocês acessem, escolha um de cada categoria, dê o seu voto, mas na categoria do crochê vocês vão votar em Luzago. Então, conto com o voto de vocês na categoria do crochê, votando em mim, Luzago. Nos 10 mais, vocês votem no Samuca, Samuel Ramos e nas fitas, categorias, na categoria fitas, vocês votem no Cícero Alencar, mas no crochê, só lembrando e frisando aqui que no crochê vocês têm que votar em Luzago. Eu conto com o voto de todos vocês, muito obrigada, beijo grande, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma